E o documentário Pacto Mortal, que conta a história da morte da Daniela Pérez pelo ex-parceiro dela, Guilherme de Pádua, 30 anos atrás. Esse documentário está trazendo à tona vários atores e revelando passagens com o assassino. O Maurício Matar é um deles. Ele divulgou que numa peça de teatro, nos bastidores dessa peça de teatro, o Guilherme de Pádua pedia para ver os seus órgãos genitais. É, o ator Guilherme de Pádua pedia para ver o órgão genital do Maurício Matar. Na mesma entrevista, Maurício Matar disse que Guilherme de Pádua falava que ficaria com qualquer pessoa, seja homem ou mulher, para conseguir a fama. E o que você acha disso?